A gente vai agora para o Rio de Janeiro na quarta-feira de cinzas, o Fluminense desfilou no Maracanã, Vasco e Flamengo também venceram na rodada, hora dos gols do Campeonato Carioca na Hora do Esporte. O tricolor das Laranjeiras atropelou o Friburguense, o astro da noite foi o lateral Bruno, que marcou um gol a la Messi. Walter, Conca, Wagner e Marcos Júnior completaram a goleada do Flux sobre o Friburguense por 5 a 1. Romulo Cabral descontou. Com o resultado, o time comandado por Renato Gaúcho precisa apenas de um ponto para se garantir nas semifinais do estadual. Em Volta Redonda, Alexandre e Nixon marcaram os gols da classificação do Flamengo sobre o bom sucesso. Isso para um público de apenas 375 pagantes. Quem também está perto da vaga na semifinal é o Vasco e São Januário, Edmilson e André Rocha foram os responsáveis pela vitória por 2 a 0 sobre o Resende. O Botafogo fecha a rodada hoje à tarde contra o Aldax em Moça Bonita. E aí você pensa o que? Também teve...